No município de Barra Funda, interior Gaúcho, uma agroindústria de suco está sempre em busca de inovação. Isto gera aperfeiçoamento à produção familiar e também benefícios aos consumidores. Investir na transformação da matéria-prima e oferecer a toda a região produto natural e diferenciado foi a aposta da família Tolotti há 16 anos. Localizada no interior do município de Barra Funda, a propriedade da família sempre encontrou na produção de uva uma alternativa para a geração de renda. Com a sucessão dos filhos, o investimento na agroindustrialização da uva foi o que garantiu renda e possibilitou o crescimento da propriedade. Com o trabalho e a determinação de todos, a produção da agroindústria, que começou pequena, cresceu junto com os sonhos da família e a cada dia conquista novos consumidores. A gente começou especialmente com uma panelinha de 20 quilos, isso foi em ano de 2002, 2003, né? Então fomos sofisticando e começamos com 250 litros de suco. Aí fomos no segundo ano, daí começou com duas panelas de 20 quilos. A gente trabalhou toda a gás, a gente aquecia no fogão a lenha ainda, as garrafas para aquecer, para engarrafar e tal. E daí que veio a evolução com o pessoal da Imater, que nós conseguimos um Pronafa, daí que conseguimos nós fazer a agroindústria. Começamos ela praticamente, comecemos ela em 2003. É, acho que em 2002, 2003. 2002 a 2003 a gente começou. E daí que nós fomos começando. Aí colocamos seis panelas, uma produção que nós cheguemos naquela época a 25 mil litros. Até no primeiro ano a gente sobrou alguma coisa e fomos, né? Achava que de repente não ia dar certo e tal. Mas daí batalhamos, no outro ano a gente tocou e daí fizemos um pouquinho mais da mesma quantia, 25 a 30 mil litros, aí começou a deslanchar, né? Daí a gente começou. A gente, aquele ano, praticamente a gente vendeu todo ele. Então, ligou, então a coisa começa a andar. E aí, então, a gente foi sofisticando, né? Aí fomos, aquele equipamento que nós tínhamos, as panelas, fomos tirando, aí começamos a colocar tanques de 3 mil quilos, que a gente hoje está trabalhando com isso aqui. E fomos substituindo o maquinário, compremos engarrafadoras. Hoje vamos, estamos tentando, ainda vamos tentar, compremos tanques, pulmões, que a gente precisava e tal, para fazer estoque de suco e tal. Então, hoje temos uma produção lá. Hoje nós temos em 2018, 17 a 18, uma produção hoje, que é dia 16, temos chegando às beiras 60 mil litros, né? Então, temos 70% da safra. Então, não sei aonde nós vamos chegar, mas... O nosso patamar é chegar a 100 mil litros. Mas, vamos tentar ver se tem matéria-prima para isso. Então, temos um patamar, hoje, de quase 60 mil litros de suco. E é sempre pensando em primar pela qualidade e manter o padrão do suco de vocês, né? Isso. Uma coisa que a gente leva bastante em consideração é a questão da qualidade do suco. Não adianta nós ter produzido um número elevado de litros e não manter o padrão de qualidade do suco. Isso que eu sempre digo para o Milton, que a gente tem que manter a qualidade para poder fornecer um produto de qualidade para os consumidores. Foi pensando nessa qualidade que, aos poucos, vocês foram conseguindo o certificado do sabor gaúcho, entre outras conquistas aqui da agroindústria. Isso, com certeza. Um fator que valorizou bastante a nossa agroindústria foi a questão do selo sabor gaúcho, que em 2014 nós recebemos. Então, é a questão da qualidade do produto que a gente prima, com certeza. E é essa qualidade que está levando o suco para fora de outros estados também. Isso, essa qualidade está sendo um sucesso. O pessoal está vindo todo o que é estado nos procurar, para nós querem o nosso produto. Então, a gente está batendo ele no Mato Grosso, já está indo na Bahia. Hoje está vendo a Irvolta Redonda agora. Então, está indo para todo o que é estado, já está indo aqui no Paraná, Santa Catarina. Então, só não está saindo fora do Brasil ainda. E assim, o que a gente percebe nas feiras, que o pessoal que participa das feiras, eles já se direcionam para o nosso estande, dizendo, ah, esse é o suco, ó. Sucos Tolotes que a gente gosta, e que eles aprovam pela questão da qualidade que ele demonstra. A família Tolotes sempre contou com o auxílio da assistência técnica. A equipe da Imater sempre trabalhou com a família e pôde acompanhar toda a evolução da agroindústria. Em 2002, nós começamos aqui uma pequena agroindústria para a produção de 30 mil litros de suco de uva, com produtos produzidos pelas três famílias envolvidas diretamente nessa agroindústria. Ao longo desses 15 anos, então, o produtor, a sua família e seus sócios desenvolveram várias atividades. Entre elas, os cursos de capacitação pela Imater, ampliação dos equipamentos da agroindústria. Os primeiros equipamentos não foram suficientes. Isso houve uma melhoria significativa. Houve também aquisição de carros utilitários via programa Pronaf, bancos. Também houve equipamentos, tipo aquisição de equipamentos de informática para a agroindústria, que foi muito importante, via programa da SDR, que foi muito bom para essas famílias. Também destacar o aumento da produção, da produtividade. Nesses últimos anos, eles conseguiram triplicar a produção em relação ao projeto inicial. Isso gerou, então, uma necessidade de ampliar os equipamentos, como já foi dito, e também o local para estocar produto e processar. Então, esse conjunto todo foi realizado e a Imater tem acompanhado sempre isso de perto para que a família tenha uma renda, né? Que ela não depende da... E que tenha também a possibilidade de uma boa sucessão familiar. A Imater continua acompanhando a família Tolote no desenvolvimento das atividades produtivas, orientando-a em todos os processos que são realizados na propriedade. Nós nos preocupamos sempre com a qualidade da matéria-prima, que a propriedade produz a parte da matéria-prima, no caso da uva, né? Acompanhamento dessa produção, né? As vendas, a gente tem procurado proporcionar a essas famílias, a participação em feiras locais, regionais, estaduais, né? Então, isso é muito importante para a divulgação do seu produto, né? E o acompanhamento no dia a dia, na capacitação, enfim, nos projetos técnicos, enfim, toda aquela... Inclusive, outras atividades vinculadas, não somente à agroindústria, né? Capacitações em turismo, enfim, todo esse trabalho nós estamos procurando aperfeiçoar para que a propriedade se torne sustentável. O trabalho de assistência técnica desenvolvido pela EMATER ultrapassa o espaço da agroindústria e envolve a propriedade e a família como um todo. As ações realizadas buscam a geração de renda, mas principalmente proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida para as famílias que vivem no meio rural. Nesta propriedade, nós trabalhamos aqui há 23 anos. Iniciamos muito antes da agroindústria, nas atividades com uma família. Hoje, além de dar assistência à agroindústria, nós trabalhamos com a qualidade de vida da família. Então, a gente sempre trabalhou com a melhoria dos arredores, com o saneamento, não só da casa, como de toda a parte da agroindústria, com o agredinamento. Hoje, esta família, ela recebe, além de visitas que vêm à procura dos sucos e tudo, ela foi incluída num roteiro turístico também. Então, ela também foi treinada para esse trabalho do turismo, ela recebe roteiros turísticos. E a visita é constante. O que a gente pensa? Em qualidade de vida. Então, a assistência é continuada e é gratuita, não pensando só no hoje, mas pensando em vários anos, em que nós podemos melhorar, o que poderá ser agregado em valores, em melhoria de qualidade de vida, para que as pessoas que estão aqui, a família, sintam-se bem na propriedade. O crescimento da agroindústria de sucos Tolote é notável. O sucesso dos produtos é reconhecido em toda a região e até em outros estados. Para fomentar ainda mais os seus produtos, esse ano, a propriedade da família Tolote passou a integrar um roteiro de turismo rural e receber na propriedade visitantes de toda a região, que desejam conhecer a agroindústria e degustar os seus produtos. Então, a gente iniciou a questão do turismo rural neste ano, onde a gente teve o primeiro café da manhã, no dia 13, juntamente com a programação da Festa da Uva em Sarandí. E é uma organização do turismo rural com o município de Sarandí, com uma empresa, onde nós, do município de Barra Funda, a gente faz parte. E a questão de agendamento é direta com a empresa de Sarandí para se organizar, para fazer esse roteiro rural onde a gente serve o café da manhã. E qual é a intenção de vocês? É continuar com isso? Qual é a expectativa de vocês com relação ao turismo aqui na agroindústria? Eu acho que, para nós, a questão do turismo na agroindústria só vem a contribuir para mais pessoas conhecerem e poder divulgar o nosso produto e ter uma perspectiva maior de vendas da produção da nossa agroindústria. E nesse primeiro roteiro, o que vocês conseguiram sentir já dos turistas que vieram aqui na agroindústria? Olha, pelos turistas que vieram nos visitar, todos ficaram muito desempolgados com a produção que a gente tem aqui na nossa agroindústria. Inclusive, várias pessoas, no domingo da feira, diziam, se eu soubesse, eu teria participado também. Então, para nós, acho que é o momento de aproveitar essa oportunidade de divulgar o produto porque, geralmente, as pessoas mais de perto não conhecem do que as pessoas de mais longe que vêm adquirir o produto aqui direto na agroindústria. E o que vocês servem no café quando vocês recebem para o roteiro? No café colonial, nós servimos o pão caseiro. Na realidade, é tudo produzido na agroindústria. O pão caseiro, a cuca com uva. Agora, uma novidade é a cuca com vinho, o bolo de laranja, a cueca virada, que é o gróstoli, que é produzido também na agroindústria, o salame, a copa, o queijo, as chimias de figo, uva e pêssego, e o suco de uva e o suco de laranja que é servido direto aqui na agroindústria. Então, quem vem participar sai bem satisfeito com toda essa variedade de produtos. Isso, as pessoas que participaram do primeiro café colonial saíram daqui satisfeito dizendo que voltariam novamente quando tiver outro roteiro. A nossa última visita à propriedade da família Tolote foi há quatro anos. De lá pra cá, muitas mudanças aconteceram. Mas o que ainda permanece intacto é a união da família e a vontade de sempre fazer o melhor. E quais os planos de expansão, enfim, que vocês têm aqui pra propriedade e pra agroindústria futuramente? Ah, estamos pensando em novos equipamentos, né? Tem uma esterilizadora automática que a gente precisa pra esterilizar a máquina, as garrafas, né? E como elas têm que sair com... tem temperatura, né? Então, estamos tentando ver se conseguimos essa máquina e um... e outro equipamento pra resfriar. Então, ela já fica todo... fica todo o equipamento todo automatizado. Então, a gente praticamente larga uma garrafa numa ponta e ela chega na outra, né? Já prontinho, engarrafada só. Aí vai pelo estoque e depois que é rotulado e a gente encaixota e vai pro depósito. Pensar no futuro da agroindústria também é pensar no futuro dos filhos que provavelmente permanecerão aqui na propriedade. Isso, com certeza. uma coisa que a gente prima muito é incentivar pra que eles participem e vejam que vale a pena produzir na nossa propriedade mesmo. e aí e aí e aí e aí e aí